Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, e aí pessoal, beleza? Bom dia, bom dia pra todo mundo. Bom, hoje vai começar mais um vídeo interessantíssimo pra vocês, que é a nossa quarta série do aterramento. Só que eu mudei algumas coisas, eu tô com algumas ferramentas aqui, tem três eletrodos aqui, ó. Tô com aquela ferramenta que vocês perguntaram, já fiz outra, tá vendo? Dá uma olhada aqui nessa, essa daqui, deixa eu botar a luva, que a gente vai começar a mexer com um monte de coisa, já viu, né? Essa luva aqui é mais pra proteção, sujeira, essas coisas. Eu tô com a ferramenta aqui, ó. O que que eu fiz agora? Agora, eu tirei aquela rolimã, peguei um pedaço de tubo, um tubo mesmo, um tubo que eu tinha aí, tá vendo? E soldei da melhor maneira que eu pude, ó. Fiz uns furos aqui, ó. Tá vendo? Dei uns pontos, tá? Fiz assim pra quê? Soldei um pouquinho mais pra dentro, pra quando entrar ele ficar assim, ó. Tá? Então, ele, eu consigo bater ali. A gente tá com as ferramentas que a gente vai usar, essa daqui nós já usamos, né, pra cortar. Aqui, ó. Eu tenho o eletrodo. Eu tenho aqui o fio semi-rígido, que é o cobre nu, né? E tem esse aqui, ó. Que é, que é, é um condutor rígido de 10, aonde a gente também pode usar. Eu vou começar logo tirando aqui, pra vocês verem como é que funciona, tá? Isso aqui a gente desencapa ele, ó. Deixa eu desencapar ele rapidinho aqui. Então, você também pode ter essa opção, tá? Pode comprar esse, pode comprar esse, esse cobre aqui, esse fio rígido, né? Esse aqui é o de 10, tá? E aí, você pode usar pra, pode usar ele como opção, tá? Bom, aqui, pessoal, descascamos, tá? Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar com essa aparência aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente tem esse eletrodo e esse, tá? Aqui, vocês acompanharam comigo, ó, o que que eu fiz? Eu tenho aqui um eletrodo, tá no chão. Tenho aqui dentro, que tá ali pra dentro, dentro do eletroduto, que tá aqui, ó. Ó. Dentro da casinha de ferramenta, eu tenho esse aqui, ó. Tá vendo? Tá? E eu aqui, ó, soltei ele, ó. Soltei aqui o aterramento, ó. Tá vendo? Eu tenho esse aqui, tá? Agora, o que que eu vou mostrar pra vocês? Eu tirei esse aqui, ó. Por quê? Eu quero mostrar um negócio pra vocês. Pra vocês verem na prática, tá? É... A gente vai colocar essa haste aqui. Ó. A gente vai colocar essa haste aqui agora. E vai fazer pra vocês um aterramento em série, tá? Vai colocar uma lá. Vai colocar uma centralizada, mais ou menos, no meio, tá? A ferramenta que a gente criou lá, pessoal, que o pessoal falou que coloca isso aqui fácil, né? Isso aqui é molezinha. Eu concordo que, em alguns casos, isso aqui é fácil de colocar. Quando pega o chão mole. Agora, quando pega, meu irmão, um chão duro, aí é cruel. Bom, vamos lá. Aqui, ele vai ficando duro. Aí, o que que eu faço? Eu uso essa ferramenta aqui, ó. Que eu acopro ela aqui, ó. Tá? Boto na função martelete e faço isso aqui. Ó. Abre a imagem, tá, mestre? Tem que aparecer tudo. Ó. Pode ficar na barriga. Ó, tá. Pode aparecer, não. Barriga, não. Eu vou parar ela por aqui. Por quê? Porque eu quero... Porque eu quero fazer uma em série. Aí, depois, eu afundo mais ela pra dar o acabamento, tá? Essa ferramenta que eu fiz aqui, pessoal, é uma mão na roda. O pessoal que falou que... O pessoal que falou que... Se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer na máquina, eu perco, não sei o que, olha, isso é a história. Você não perde nada. Perde contato, não perde material, não perde nada. Essa trepidação aqui é muito mínima pra isso aqui. Então, pode fazer com a máquina que dá super certo. O outro vai ser aqui, ó. Foi o lugar que a gente escolheu pra ele. O solo aqui é muito duro. Essa parte aqui, eu não sei o que tem aqui, mas é duro pra caramba. Aqui a gente jogou água, pra vocês terem uma ideia. E ficou aí, ó. Ficou. E ficou. A água ficou aí vários dias e não desceu. É um solo bem compactado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu tenho agora, pessoal, eu tenho agora três hastes alinhadas e tenho um triângulo, certo? Tenho aqui, tenho lá e tenho ali. A gente vai fazer pra vocês agora em série. Vai mostrar pra vocês na prática todo o detalhe de um aterramento. E principalmente eu vou explicar nesse vídeo sobre o que é campo de anulação, tá? É o seguinte. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, a distância das hastes, tá? É recomendável, é recomendável que ela fique pelo menos dois metros distante uma da outra. Por quê? Existe um campo de anulação. Então, quando essa haste entra, é como se tivesse um campo aqui, pessoal, um campo magnético aqui invisível, tá? Criando uma bola. Como ondas, né? Isso acontece lá e acontece aqui. Se tiver muito perto, o que vai acontecer? Esse campo vai entrar dentro desse campo e eles vão se anular. Esse campo aqui vai entrar dentro daquele campo lá e eles vão se anular. E aí você vai ter uma alta resistência. Você não vai ter uma baixa resistência no seu aterramento. E o aterramento, você sabe que a gente tem que chegar próximo do zero. O ideal é zero, mas você tem que chegar próximo do zero. É considerável um aterramento bom pra residência abaixo de 10. Abaixo de 10 ohms, tá? Porém, não quer dizer que ele não tenha, que se você não conseguiu chegar abaixo de 10, que ele tá ruim. Mas o bom é próximo de zero, tá bom? Bom, vamos ir lá agora. A gente vai colocar o eletrodo e vamos fazer o teste pra ver como é que tá. Eu vou usar primeiro esse aqui, que é o fio rígido, tá? Eu desencapei ele. Eu vou usar o rígido, tá? Eu decapei ele todo, tá? Eu arranquei aquela cobertura dele. É uma coisa também que você pode usar, porque às vezes você não consegue achar esse camarada aqui, ó. Às vezes você não consegue achar ele, tá? Tem dificuldade, então você tendo dificuldade, você pode usar um fio rígido. Bom, vamos lá. Vamos testar com o fio rígido primeiro, pra ver como vai ficar. Vamos agora à medição, beleza? É o seguinte. A gente vai medir agora pra vocês. Aqui o meu gato aqui, ó. Quem perguntou como é que ele tava, tá aqui, ó. Ele é arisco, tá, pessoal? O lá é arisco. Vem cá. Ele tá me acompanhando aqui no trabalho, ó. Aí. Olha como é que ele tá bonitão, ó. Aqui, olha aqui, papai. Olha. Ele é arisco, ele não é muito chegado a carinho, né? Já vi o gato que não gosta muito de carinho, é esse aqui. Só de vez em quando que ele tá bom pra fazer carinho. Ele falou que não gosta muito das câmeras, não. Vai lá. A gente agora vai fazer a medição pra vocês da seguinte forma. A gente vai medir. Tem uma haste aqui, tá? Aí, ó. Tem uma haste aqui. Agora aqui, ó. A gente vai colocar outra haste aqui, tá? Ó. A gente vai colocar essa outra aqui. Sendo que essa medição não pode ficar aqui, ó. Tá? Senão ela... Senão ela interfere. Ó, vou colocar uma outra haste aqui, tá? Então eu tenho essa haste. Tô colocando em série. E tem essa daqui, ó. Vou tirar essa daqui também, porque senão vai atrapalhar. Agora vamos colocar ela aqui, tá? Pra que vocês vejam como é que ela vai... Qual vai ser o comportamento dela. Eu tenho três hastes em série, tá? Essa daqui. E ela tá indo pra lá, ó. Essa haste. Essa haste e aquela outra. Agora, eu vou medir aqui, ó. A gente vai fazer a medição, tá? Ó. Vou colocar aqui em 20 ohms, tá? E vamos ver quanto deu. Olha lá, deu 9.3, tá? Ou seja, 9.3 tá bom? Já tá bom. Porque tá abaixo de 10. Só que eu vou baixar mais ainda, tá bom? É... Eu vou mostrar agora como fazer pra chegar muito próximo de zero. É... O que que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer a medição em triângulo. Vai fazer... Vai medir a haste fina. A haste mais grossa. Eu vou ficar por aqui. Nós chegamos abaixo de 10. Já estaria bom. Só que eu quero um pouco mais baixo. Eu quero abaixo de 5. Vocês vão ver que eu vou chegar abaixo de 5. Com a técnica que eu vou usar aqui. Beleza? Entregando assim um belo aterramento. Aqui pra mim já estaria bom, tá? Chegasse abaixo de 10 já estaria bom. É... Então, eu vou ficar por aqui, tá bom, pessoal? É... No próximo vídeo, vocês vão aprender algumas coisas que... Vocês vão aprender algumas coisas com a gente lá. E vocês vão ver que muitas coisas que falam pra gente é pura balela, tá bom? E a gente às vezes cai porque acha que o pessoal tem conhecimento, né? E... E aí vai na onda dos outros e acaba que a gente copia coisa errada, tá? Eu vou ensinar pra vocês como fazer um aterramento em triângulo. Perfeito. E mostrar pra vocês se o aterramento em triângulo é melhor do que esse tipo de aterramento aqui. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.